Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mitos, eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd, um vídeo novo que ele estará falando sobre Por que não existe animes redoblado? Como assim animes redoblado? É re... esse re... esse re... esse re... o que? Reoboy? Re-re-boy? Não, pera. Eu tô passada, chocada. Bora ver esse vídeo aí polêmico, né? Que provavelmente deve ser um vídeozinho polêmico do Vício Nerd. Naquele mesmo esquema desse aí pra vocês verem minhas reações e também ouvir a minha opinião em relação a isso. Bora! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo direto ao reate, é claro, depois da minheta, valeu-a! Alexandre Mária! Eu sei que muita gente vai achar esse tema idiota, até porque ao invés de eu estar fazendo um especial de Natal, como geralmente todo canal faz, porque estamos na semana de Natal, eu estou fazendo um vídeo falando sobre Ren... Ren... Mas apesar de ser muito óbvia a resposta da pergunta que está sendo feita no título desse vídeo, eu achei que seria sim interessante falar sobre esse assunto, porque eu vejo muita gente com dúvidas perguntando sobre isso, apesar de ser óbvia a resposta, né? Mas outra coisa que me motivou a falar sobre esse assunto é que existe sim animes Ren... dublados. Mas são pouquíssimos. E antes de começar esse vídeo... Pá! 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 Vão reparar nesses detalhes E vai perder 50% da magia E mano, é desenho pra 18 Você desenhará uma treta do caramba em qualquer lugar que passasse Você acha mesmo que alguma marca gostaria de ter seu nome vinculado a esse tipo de conteúdo? Então, por aí você consegue ter mais ou menos uma noção Do por que as distribuidoras não investem em animes HEN No máximo, o que você vai ver E, olhe lá É dublagem de algum anime Saúde Pra mim Isso porque esse gênero, além de não ser tão pesado, né Tão pesado entre aspas, tá Eles costumam ter pelo menos uma história Então, dá pra investir Um exemplo disso é o anime Iktosen Que é um eti de porradaria bem forçado, na minha opinião Estilo Rasko of the Dead Onde os caras jogam na tua cara descaradamente, tá ligado? Enfim, esse anime chegou a ter sua primeira temporada dublada aqui no Brasil Inclusive tem uma história bem curiosa, olha só, se liga Ele tava previsto pra ser exibido no Cartoon Network Lá por volta de 2006, no bloco Tsunami Mas, por motivos óbvios, né Acabou tendo sua exibição cancelada Ou seja, eles compraram, mas ficaram com medo de exibir pra não dar polêmica, entendeu? Imagina se fosse um anime HEN Aí, só pra deixar bem claro aqui Existe sim uma grande diferença entre animes HEN E animes Etch E eu sei que você deve estar se perguntando porque eu estou falando dessa maneira retardada Ao invés de pronunciar as palavras normalmente Mas relaxa gente É tudo um plano mestre pra eu não me ferrar aqui Mas continuando Existe sim uma grande diferença E eu tenho que explicar aqui porque tem gente que acha que é a mesma coisa Mas não é Animes Etch São aqueles animes focados na sensualidade Costuma ter algumas cenas picantes Mas fica só nisso Enquanto o anime HEN Além de ter tudo isso que eu já citei Costuma rolar, tá ligado? E toda hora Etch Costuma rolar também? Também, mas Não de maneira muito escancarada Enquanto rola geralmente em um determinado episódio e outro Não em todos Aí viu mano Por isso que esse tipo de gênero é dificilmente dublado Porque provavelmente a chance de dar ruim é alta Mas e se eu te disser que existe sim Animes HEN Vamos correr pra ver qual é Pode parecer loucura Mas se liga Em uma época que os animes ainda estavam engateando em terras brasileiras Uma empresa chamada Everest Video lançou nos anos 80 em VHS Uma série em OVA chamada Cream Lemon Que aqui no Brasil recebeu o nome de Sonhos Molhados A série ficou conhecida por ser um dos primeiros animes HEN da história Infelizmente é difícil dizer se essa série realmente foi dublada Até porque eu não achei Eu não consegui achar nada na internet que comprovasse tal fato Tem gente que jura que viu hein Mas só de um anime desse gênero ter sido lançado oficialmente em terras tupiniquins Detalhe, nos anos 80 Já é algo bem surpreendente Outro anime desse gênero também foi lançado aqui no Brasil E esse com certeza vocês conhecem Que ela não tem como Até porque vários youtubers já fizeram um vídeo falando sobre ele É Hiroshi Sukidoji Não sei daqui no Brasil como A Lenda do Demônio A Lenda do Demônio Versão Brasileira Master Sound Acho que eu já vi esse Ao contrário da maioria das produções desse gênero Esse aqui não é só focado no baibão Tem toda uma história por trás Cheia de reviravoltas Ocultismos E esses bagulhos aí bem dark O primeiro filme foi exibido aqui no Brasil em 98 pela Band E segundo alguns registros Foi reprisado três vezes naquele mesmo ano Até ser censurado A série foi trazida pra cá pela distribuidora Sato Company Em uma versão editada dos Estados Unidos Onde fizeram uma compilação dos três OVAs da série Transformando eles em filme Infelizmente Ou felizmente pra alguns O restante da série nunca foi dublada E até hoje é considerado um cult Pela galera que viu na época Até porque, mano Aquela época era um gênero considerado totalmente novo Passando pela primeira vez na TV aberta E provavelmente a última vez, né? Porque, mano, isso nunca mais vai acontecer de novo Mas se você acha que acabou por aqui Acabou errado Outro anime do gênero que também ganhou uma dublagem É... 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 Ai, cara, não sei se você dá o nome desse anime aqui, cara Então vai passar bem rápido aí na tela VRAW Com certeza alguns vão reconhecer aí que eu tô ligado Segundo lendas Esse anime aqui, curtíssimo e tal É previsto pra ser exibido no canal Animax No ano de 2007 E teve até dublador confirmando que esse anime foi dublado no estúdio da Alamo Mas, infelizmente Ou felizmente, sei lá O anime nunca chegou a dar as caras pelo canal Provavelmente porque o anime era pesado demais Até mesmo para os padrões do canal Mesmo o canal já tendo exibido ganho Que, vamos combinar aqui, né? Não é a coisa mais light do mundo Ou seja Se realmente esse anime foi dublado O que é muito provável é que um dos dubladores chegou a confirmar A dublagem desse anime tá perdida pra sempre Nem adianta procurar aí, tá? Porque eu sei que vai ter gente procurando Ou seja Se nenhum canal quer a dedicar a exibir 24 horas de programação anime Teve coragem de colocar um Ren na sua programação E imagina qualquer outra mídia Outro canal Ou qualquer outro serviço de streaming Só a band mesmo, tá? Porque a band é maluca Então esquece esse assunto, tá, cara? No máximo que você verá dublado É uns animes... Bem hardcore isso Saúde Porque esses dá pra levar em consideração Dependendo do sucesso dele É por isso que eu ainda tenho um pingo de esperança, tá? Um pingo, tá? De esperança de ver Um dia Prison School dublado Enfim, esse foi o vídeo Um assunto bem interessante Você ia descobrir umas paradas bem da hora aí Então deixa o like, valeu? Vou ficando por aqui, tchau Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço e um salve do Agente Negão Valeu Bom, é esse daí, minutas Esse daí foi o Vício Nerd Falando sobre animes E... É... 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 Não é Corona não E bom, né? Eu não tenho muito o que falar A não ser o básico mesmo Do óbvio que ele falou Que realmente faz sentido Cara, não é todo mundo que... Na verdade, ninguém, né? Qual vai ser a empresa brasileira doida Que vai querer investir nisso daí? É realmente É... Uma coisa bem... Lógica mesmo, né? Mas, enfim Eu não tenho muito o que falar Eu achei engraçado o vídeo Foi engraçado Foi divertido de assistir aqui A opinião do Vício Nerd Sobre esse assunto Embora, né? É... Como ele falou, é óbvio Mas ao mesmo tempo Foi engraçado pra mim Eu achei legal Eu espero que vocês tenham gostado O meu reaction O link desse vídeo Estará na descrição do vídeo Espero que eu tenha conseguido Trazer um pouco de felicidade Para o seu dia Em relação a isso, beleza? E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu tchau 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 tchau